Cada vez atualizando bem O dó da mora pro preto dar Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem Catinha, tu és sensacional Catinha, tu és sensacional Tá diferente demais Cai, cai, vem com o bom bom pra frente Vem com o bom bom pra trás Vem com o bom bom pra frente Ela vem com o bom bom pra trás Vem com o bom bom pra frente Vem com o bom bom pra trás Gatinha, tu é sensacional Gatinha, tu é sensacional Tá diferente demais Vai, vai, vem com o bumbum pra frente, vem com o bumbum pra trás Vem congumou pra frente, ela vem com o bumbum pra trás Vem congumou pra frente, ela vem com o bumbum pra trás Vem com o bumbum, não para meninas Vem com o bumbum, vai tu ir Essa é nova, convidada pra você Os órgãos da moral com o preso dá Catinha, tu és exacional Catinha, tu és exacional Tá diferente demais Vai, vai, cai como um bumbum, vai te Vem com o bumbum, vai mente Ela vem com o bumbum, vai te Vem com o bumbum, vai te Vem com o bumbum, vai te Vai, 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 vai Vem com o bumbu, vem com o bumbu, vem com o bumbu